Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre essa medicação que é o Dupilinumab, o Dupixent de 300mg, que agora está disponível na rede do SUS. Nós vamos explicar como aplicar e como é que ele funciona. Se você tem dúvida, se você tem dermatite atópica ou se você quer saber mais sobre essa medicação, fica com a gente até o final. Ó, vem com a caixinha aqui, ó, escrito abre aqui, então já tem bem de escrito e depois é só abrir. Vem uma bula e as duas seringas. Cada caixinha e seringuinha dessa, só a título de curiosidade, custa quase 12 mil reais, tá bom? E para você que está assistindo a gente aqui em agosto de 2024. Pode ser que já tenha caído ou subido esse preço, se você está nos assistindo há muito tempo, tá bom? Então nós vamos mostrar como é que aplica. Essa medicação pode ser feita em casa. É, e se você for fazer em casa é mais fácil fazer na coxa ou na coxa ou na barriga, né? Como a gente vai fazer aqui, o mais fácil a gente pega essa preguinha aqui, que é no subcutâneo. Então é só fazer uma preguinha, injeta aqui, ó, e dispara. Já foi, ela já regride a agulha e já, já foi. É só colocar depois, já nem ficou gotinhas nem nada, perfeitamente. Ó, então vem a agulhinha, só tirar. A primeira vez são duas seringuinhas. Aperta, deixa lá, três segundos e pode só tirar. E já foi. Até difícil de achar o... Prontinho. Já tinha ouvido falar do Pixent? Essa medicação espetacular e nova, já está disponível na rede pública e na rede privada, né? Então, se você tem dermatite atópica grave, isso pode mudar a sua vida. Compartilha esse vídeo, você pode estar ajudando muitas pessoas. E siga para mais vídeos. Um abraço, fica com Deus.